Bem, para cumprir uma decisão judicial, a Prefeitura de Criciúma, no sul do estado, encaminhou uma proposta ao Legislativo que prevê licitação para os táxis da cidade. O assunto vem gerando polêmica e não poderia ser diferente. Carlos Alberto é taxista há 7 anos e está preocupado com a possibilidade de perder o ponto de trabalho que garante a renda para a família todos os meses. Isso porque, entre os pontos do projeto de lei, um deles prevê licitação para todos os locais de trabalho, ou seja, que haja concorrência, e não mais por concessão, onde determinada empresa manifestava interesse em operar na cidade e recebia aval do município. Porque a gente corre o risco de perder o nosso serviço, a gente não sabe os valores que vai ser passado, a gente não sabe de nada nesse tipo de coisa. Preocupados, os taxistas procuraram os vereadores e solicitaram que o projeto não fosse encaminhado por pelo menos 10 dias, tempo necessário para a elaboração de propostas de emendas. E uma das ideias dos taxistas é que a licitação seja para apenas os novos pontos. E deixar nós que temos na ativa. Segundo o líder do governo na Câmara, isso vai contra o que determina a justiça. O prefeito, se assim não o fizer, ele vai incorrer em improbidade administrativa. Mas ele garante que alterações no projeto poderão ser realizadas. Nossa vontade é, evidentemente, ajudar os taxistas. Até porque muitos deles trabalham com ponto de táxi há 15, 20 ou mais anos. Atualmente, a cidade conta com mais de 120 taxistas.